É Eu não vou negar que sou louco por você Sou maluco pra te ver Eu não vou negar Não vou negar sem você tudo é saudade E não tem que aguentar a saudade Você faz felicidade Eu não vou negar Não vou negar você Meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Meu contor de fada Minhas fantasias A paz que eu preciso Para poder viver Só é meu Sou seu apaixonado Te amo transparente Caso complicado meu conservente De se entender Só é meu É só amor É o amor É o amor Mexe com minha cabeça E me deixa assim Fazer pensar em você Esquecer de mim Fazer entender que a vida é feita Cabe viver Cabe ver É o amor Ele veio com o trio certo Dentro, dentro, fundo do peito Vamos lá A paz forte da minha mãe chama A paz forte da minha mãe chama Ei feliz Eu entendendo que a vida É nada sem ela É nada sem você Euer Por quê? Euer 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 Obrigado.